A aposta dessa vez está no setor de meio de campo. William Fazendinha já integra oficialmente o elenco do Paysandu. O ex do Castanhal foi apresentado durante coletiva de imprensa e já falou como novo contratado. Estou aqui no Paysandu, minha cabeça só está no Paysandu. Agora é buscar os objetivos do clube aqui, que é o acesso. Fazendinha chega pronto para jogar, já que vinha atuando pelo Japiim da Estrada na Série D e por isso diz que está à disposição do treinador Roberto Fonseca para os próximos jogos. Estou em condições de jogo, eu vinha jogando. Claro que é outra competição, é outro campeonato, é outro nível de campeonato. Mas eu acredito sim que como eu vinha jogando, atuando todos os jogos, eu tenho condições de atuar nesses últimos jogos do Paysandu. No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram na Curuzu e o Papão levou a pior. Perdeu por 2 a 0. O confronto da próxima segunda-feira tem sabor de revanche, quando os bicolores esperam dar o troco. Se vencer o duelo, o time paraense pode assumir a liderança do grupo E, encaminhar a classificação para o quadrangular decisivo da Série C. A equipe treinou nesta quinta-feira e segue ajustando o elenco, que entrará em campo no próximo desafio. A equipe treinou nesta quinta-feira e segue ajustando o quadrangular decisivo da Série C. A equipe treinou nesta quinta-feira e segue ajustando o quadrangular decisivo da Série C. Obrigado.